Apoio Itaú, aqui você só toma no Santos e Corinthians, Santos de Pelé, Corinthians do, quem que o Corinthians teve de bom, não lembro, pode comemorar Dilson Batista, que esse título é nosso e ninguém tira, é só esperar o Leo Moura comprar o escanteio e acabou, o torcedor do Vasco vai soltar o grito de campeão, partiu o Leo Moura, o Alisson cabeceou, tira, 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 t Não tá impedido não, não tá impedido não, é gol, juiz deu impedimento, juiz é ladrão, safado, opa que delícia, tava impedido sim, tava sim, falta para o time do Vasco, José Cleisson chutou pra fora, bota anúncio aí, porque eu vou nem comentar esse lance não porque foi muito feio, a última vez em que o Vasco venceu uma final contra o Flamengo, Renato Russo ainda estava vivo, as torres james ainda estavam de pé, Caralho, que que é esse cara, mas isso aqui é zoeira, isso aí nunca que existe na televisão Mas o Senna não tinha vencido nenhum campeonato do Fórmula 1, o melhor videogame mais avançado do mundo era o Mega Drive, o Brasil ainda era tricampeão do mundo, o Muro de Berlim ainda estava de pé